Boa tarde, meu povo, a par do Senhor Jesus. Estou entrando aqui um pouco amargurada, o coração meio tristecido. Mas uma coisa, meu povo, não é um caso, né? A gente, gente, como nós serve a Deus, que nós realmente é fiel na Palavra do Senhor, a gente não tem que ter medo do levante e nem as prontas, que é grande demais, meu povo. Mas nós temos que temer a Deus. Entendeu? Então, nós temos que ter medo de Deus e fazer a obra, como Ele pede. Ele diz, faz a minha obra, que eu cuido dos seus, eu cuido de você. Então, eu estou fazendo a obra dEle, gente. Não é fácil, não. Tem gente que diz assim, ah, mas é tão fácil servir a Deus. Não, gente. Seus famílias viram as contas pra vocês, gente se levanta contra você, evita calúnias, mas muitas vezes você tem que estar firme na Palavra de Deus. Tem que ser fiel a Deus. Você tem que orar, você tem que glorificar três vezes ao dia. E não deixe que a fronta do diabo possa falar você, não, tá? Comece a fazer a prova, comece a fazer o louvor, comece a orar, comece a glorificar o nome de Deus, comece a botar louvor na sua casa. Porque pra nós estar na presença de Deus não é fácil. Vem muita afronta. E tédulo da gente mesmo. Viu? E muitas vezes a gente tem que estar preparado pra essas coisas, né? Mas Deus, Ele é tão bom, gente. Ele é tão bom. Ele cuida de nós. Ele preenche o vazio. Ele sara as dores, Ele sara as feridas. Deus, Deus é bom demais, meu povo. Esse Deus tem me ensinado viver no deserto. Deus tem me preparado pra andar no deserto. Eu tenho vivido no meio do deserto muitas vezes. Mas eu estou aqui, tá fazendo a obra. Tá bom. E muitas vezes eu tenho parado, gente. Eu começo a fazer a obra de Deus, irmã e irmã. Eu tenho, por causa das afrontas que é grande, eu tenho parado. Tenho deixado no meio do caminho. Mas eu tenho ido pra cama. Eu tenho ido pro hospital. Eu tenho tomado remédio. Porque as afrontas não é fácil. É muito grande as afrontas. E muitas vezes eu deixo de servir a Deus. Eu deixo de fazer a palavra. Eu deixo de fazer a obra do Senhor. Muitas vezes eu deixo no meio do caminho. Toda vez que eu vou começar a fazer a obra de Deus, Satanás se levanta contra mim. Toda vez que eu vou começar a fazer a obra de Deus, Satanás se levanta contra a minha vida. Me dá uma rasteira. Entendeu? Mas agora eu creio para um dia a glória do Senhor. Eu vou até o fim. Porque é muito ruim que você para no meio do caminho. Não é fácil, não. O Senhor te comprazei nos que tem. Nos que esperam em suas misericórdias. Louvai ao Senhor, Jerusalém. Louvai o teu Deus. Porque reforça. Entrega em tuas portas as tuas bênçãos. O Filho entrou no teu recito. E Ele dá o teu tesouro à paz. E fata de como mulher melhor do trigo. E Ele envia as suas palavras na terra. E suas palavras correm. E vê-locemente. Dá-lhe voz com Ele. Espelhar-se. Engando como zi. E Ele com o gelo como milagre do Pai. Diz-se a Ele. Esta é a palavra do Senhor. Eu deixo a vocês que estão aqui. Ontem eu gravei o vídeo falando. Eu tenho vivido só para Ele. Eu tenho feito a obra dEle dia e noite na minha casa. Eu não tenho parente. Eu não tenho derente. Eu não tenho amiga. Eu não tenho ninguém. Mas sim, eu tenho o melhor do trigo. Qual o meu melhor? O meu melhor Deus. Sempre esse Deus está comigo. Nos momentos mais difíceis da minha vida. Como eu tenho passado por muitas tribulações. Muitas coisas. E meu Jesus tem trabalhado todos os dias. Deus trabalha na minha vida. Trabalha na sua vida. Deus começa a trabalhar sim. Uma coisa eu falo a vocês. Realmente. Eu tenho muito tempo que eu tenho falado. Tenho parado no meio do caminho. Muitas vezes eu estou indo. Mas no meio do caminho eu paro. Por causa da afronta que é grande. Mas uma coisa eu vou dizer a vocês. Ontem. Eu recebi. Uma resposta que eu precisava ouvir. Eu não conheço você que está assistindo meu vídeo. Eu nunca te vi. Mas Deus usa as pessoas sim. Deus trabalha sim. Eu falei uma palavra ontem para uma pessoa. Que estava na casa dela. Ontem não. Está com um mês. Tudo que eu falei. Ela falou para mim ontem. Ela entrou e disse assim. Você lembra filha. Tudo que você falou. Foi verdade. Você não falou uma mentira. Tudo que você falou aconteceu. É verdade. Aí eu pergunto a vocês. Essa pessoa mora tão longe da minha casa. Que para ir para lá. Ela tem que passar o dia todo viajando. Aí chega lá sete horas da noite. Eu não conheço nada que ela fala na vida dela. Mas como eu falei. Eu digo. Está acontecendo isso e isso dentro da sua casa. Sem eu estar nem lá. E nem saber o que ela está fazendo na vida dela. Aí ela começou a chorar. E foi e disse. Filha. Você falou aquilo. Não foi. Tudo que você está falando é verdade. E você não sabe. Nem aqui você viu o que passou comigo. Nem aqui você estava. Aqui para saber o que foi que aconteceu dentro da minha casa. E muitas vezes. Eu não estou na casa de seu ninguém. Nem de A e nem de B. Mas como eu sei das coisas. Não é as pessoas da rua que vêm me contar não. É Jesus o Espírito Santo que me usa. E eu falo uma coisa a vocês meu povo. Eu amo tanto esse Jesus. Mas uma coisa eu gostaria. Eu não gostaria de ouvir. Como o demônio se levanta contra mim. Me afrontando. E falando mal de mim. Porque isso dói o coração de qualquer pessoa. E muitas vezes. Nós crentes. Nós podemos também. É falar coisa que magoa também até a pessoa. Muitas vezes a gente tem. Tem vontade de a gente ir em cima. Tem vontade de a gente fazer alguma coisa. Mas muitas vezes. Como a nós serve a Jesus. Nós temos que colocar o nosso joelho no chão. E segurar o nosso ego. Para nós não. Se rebaixar aquela pessoa. Porque Deus disse que nós não podemos rebaixar. Porque como nós se rebaixamos. O Espírito Santo sai de nós. Por que o Espírito Santo sai de nós? Porque nós somos o templo do Senhor. Não é a igreja não. Que Deus vem buscar aqui na terra não. Deus vem buscar é nós. Ser humano. De carne e osso. Porque nós morre. A carne fica. Mas o Espírito vai para Deus. Viu? Porque a nossa carne. Deus não leva não. Nossa carne veio do pó. E vai para o pó. Viu? Aí eu pergunto a você. Muitas vezes você está passando por tanto problema na tua vida. Tanta dificuldade. Tanto levante. Tanta afronta. Gente. A gente tem que orar três vezes ao dia. Três vezes ao dia. É o que eu mais tenho feito na minha vida. E tenho ensinado as pessoas a fazer também. Porque eu não vim com minhas pernas para servir a Deus não. Eu vim porque Deus me trouxe no momento mais difícil que eu ia morrer. Porque eu estava perdendo a minha vida em cima de uma cama no hospital. Deus me trouxe para pregar a palavra dele. Deus disse. Eu estou te trazendo mulher. Não é para tu andar passeando. Falando mal da vida dos outros não. Porque tu tem o que fazer dela na tua casa. É minha obra. É minha obra. Tu tem que fazer minha obra. Porque há de mim gente. Se eu ficar falando. A ou B. Porque eu vou para debaixo do chão. E não demora muito. Porque Deus me curou. Foi de um câncer. De um câncer. Que eu estava. Deus estava me comendo todinha por dentro. Viu? Deus me curou. Será que tem gente que acha que Deus brinca? Deus não brinca não. Deus não brinca não. Como Deus te dá um chamado. Pegue com as duas mãos. Segure. E vá em frente. Não adianta você...